Ficou dois em salose Não foi 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 Ano Joguei aqui pro cassar Então ele tava batendo Eu fui dar bolo pra ele bater Vai Bala O chamado Danão Você tem as marocas de fuma aí? Mano, tava no certo bato azul Bate o sexto Entendam É só que ele tava fora Tença da de Screws Ser reto rato Entendeu? Vai com ele Bula Ah é a outra Vem cassar Vem! Ei! O Eder! O Eder! Caçapa! 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 Vem o Willian! Vem o Willian! Vem o Willian! Vem o Willian! Não pode calar não, velho! Eu acho que tem que inverter o Ricardo e o Eder Inverte o seu Ricardo! Ricardo, você está no ataque, Ricardo! Ricardo, ele vem buscar a bola! Não, vem buscar a bola! Não, vem buscar a bola! Não vai lá na frente não, aí você quebra as pernas! Aí você quebra as pernas! O Fabinho voltou, pô! Você trazer mais um em bola aqui! Não, tá certo! Tá certo! Tá bom, beleza! Vamos jogar, vai! Vamos jogar! Valeu, tá certo! Vamos embora, Pedro! Vamos jogar,uteado! Vamos jogar! Vamos jogar, pô! Vamos jogar! Ganhou, cara! Ganhou! Ganhou! Vai ganhar! Caçapado! Marcos! Marcos Rodrigo! Marcos Rodrigo! Marcos Rodrigo! Vai receber! Tocamos doido! Tocamos doido! Mas vai ter um fim de conversa! Vai dar um tempo! Vamos jogar! Cuidado, Eder! Você fica dividindo! Ô Eder, não entra não! A moça dosada é uma minhoca, velho. Eu, ele, não é eu, não é eu. O nosso time junto, quando começa a jogar todo mundo, aí você tira um e coloca outro, o time vai na melhor fase. Ô Ju, a bola falhou aquela hora, né? Ó, mas foi o... Tava dentro da área que você tava. Tava dentro da lona. A lona. Ó irmão, bebe mais coca lá. Não quero mais não, obrigado. Você tem um espeto de camarão, alguma coisa? Fala aí que nós já ajeitamos, né tio? Tô na lona. Pelo amor de Deus, tá dando falta, tem falta. Pô, a lona eu vou falar com você, não ajude ainda. Deixa eu. Duas coisas que nós precisamos dar um jeito de aguentar. É, escanteio e falta. Parece que é contra nós? É verdade mesmo. Escanpei e falta, parece que é contra nós. Nós bate, perde a bola e estamos contra-ataque. Calma aí. Calma aí. Vamos, olha o Vasílio. Marca o Michasco, o Michasco é complicado. Vai, 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 vai. A volta. Fabinho, não pode perder, Fabinho. Rodrigo, tá longe. Mata o Fabinho. Vamos, Ed, vamos, Ed. Vamos, Ed. ficar bravo. Vai jogar o jogo, né. Joga o jogo jogo. Cara, tá assim. Tá meio forte, tá? Não. Eu não sei, mano. Aqui ó. Tá torcido pra caralho. Mas lá, ela abre o foco, assim, ou não? Olha lá, abre, é aqui que acontece, mano. É que essa aí quebrou aquela, tá ligado. Ah, tá. Aqui ela tá com foca aberta. Três jogadores de ataque marcando. Os caras aqui é o nosso melhor, hein? É. Olha lá, olha! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Tô louco, Thiago. Olha o Eder, olha o Eder. Vem, Rodrigo, acelera. Acelera o Eder, Eder. Ô, Rodrigo. Tem dois, tem dois aí, ó. Luiz, a gente tá aqui, Luiz, ó. Quem que seria boa também se tivesse simples, sempre e não tava no... Aí dá um ataque compatível pros dois, Rafa. Olha como que é a palavra aí nele. Ataque compatível. Ataque compatível? Valeu, valeu! Para aqui, mano, eu não para. O que você comeu? Não? Ô, você comeu ovo de codorna? Faz, experiência. Você tá estudando? Ah, é. Tô bem, velho. Acertar a barreira aí, ó. A barreira não, né? A fronteira aqui, ó. Aqui pra vocês irem embora, vocês já sabem, né? Chegou na praça, direita, esquerda, já pega a rodovia. Tchau. Tchau.